Bem-vindos ao MATE, temos um grande ano pela frente. Vamos ter uma grande mostra coletiva internacional chamada Ecovisionárias, que vai mostrar o que artistas e arquitetos estão a pensar sobre as alterações climáticas, sobre o impacto na ecologia das ações do homem. Também uma intervenção na sala oval do Tadashi Kawa Mata e outra do Tomás Saraceno, que refletem ambas também condições que estamos a viver neste momento. Em 2018 também vamos ter uma das maiores apresentações da coleção da Fundação EDMI, nomeadamente o núcleo que foi adquirido ao artista Pedro de Mitterreis. E vamos ter outras exposições, Stephen Sankmeister, uma sua reflexão sobre a felicidade, um diálogo de vários artistas internacionais com o Ernesto Souza. Para além de todas as exposições que vamos ter em 2018, vamos ter também muitos momentos em que valerá a pena vir ao MATE. Temos uma grande conferência sobre arquitetura, arte e som. Vamos associar à Arte de Lisboa para fazer a festa de abertura. Vamos ter vários momentos de inauguração importantes, juntando sempre duas ou três exposições. De facto, vamos ter uma programação muito enxicante, valerá a pena a visita. Arte de Lisboa para fazer a festa de abertura. Arte de Lisboa aux Colossos Arte de Lisboa Arte de Lisboa Obrigado.